Ela rode, pode ter certeza Você fala muito, mas não faz Mano, porque você não é capaz Vai a dedem Porra, é essa, mano? Mamora depois Batalha na mista dele, quero que eu disse Ei! Uou! 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 É o top, moleque, fazendo freestyle Cê sabe que eu tenho um tom, mano Eu te bato, cê sabe, nesse versado Tipo fazendo um som Você não entende dessa palavra Mas cê sabe que eu vou instruir Moleque, cê sabe que eu chego aqui Só pra te distrair, distrair, te destruir Mano, aqui o papo não é tosco Você só fala muita merda, mano Mano, no seu versado eu corto o seu pescoço Na visão, moleque, você fala muita merda Mas cê sabe, passa Pô, então aqui é na palavra Fazendo freestyle, mano Cê sabe que não atrapalha Puta que pare, moleque, da cabeça de cabaça Pega, fazendo freestyle, eu vou fazer Mano, eu a flipada Mas cê sabe, meu, passa Porém, com o seu raciocínio é lento E você não entendeu nada Uou! Mata ele! Mata ele! Mata ele! Mata ele! Mais tranquilo, meu parceiro Vem pra zoar com a rima Sua liga bola mais do que você tá Embolando com a sua mina Uou! Nessa rima, dobi, é graça Se você é alguém vai te quebrar Uma coisa é sério, meu parceiro Nessa rima agora eu vou te assaltar Uou! Fala muita merda pra caralho Meu parceiro, nessa rima Eu viro o seu problema Uou! Você pode fazer mesmo A porra do som Mas dobi vai sempre roubar a cena Uou! Se você vai completar A conta da rima Vem quando a tempo está Dobi tá chegando pra roubar o kit Se quer fazer porra de flipada, parceiro Isso pra mim não passa Bem, é de burrice Uou! Fala muita coisa pra caralho Mano, nessa rima eu sou original Vou calar pra sua boca Quando eu falar a flipada de Marechal Uou! Flow, flow, flow Barolo pra batalha! Uou! Eu tô da cima do MC Eu e sim Quem gostou da cima do MC? Esqueceu o nome do Locker Split! Locker! 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 Locker, porra! Split! É Locker ou Split? É Locker! É Locker! É Split Locker! Split! Quem gostou do nome do Locker? Uou! Tobe! Uou! Gol! No primeiro round Mudou de novo, cabelo, como é? Uma fala de bichos Pindorama Split Tá muito próximo, velho Quem? 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 Essa mina, ela sabe o que eu quero Ela tá muito queijo Uou! 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 Batalha! 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 Se tu ama essa cultura como eu amo essa cultura grita Hip! Hop! Hip! Hop! Amo essa cultura como eu amo essa cultura grita Hip! Hop! Hip! Hop! Mas tô aqui lá o meu parceiro A rima agora eu venho aqui só pra desenvolver Tipo, soube tá no tempo mesmo avançado aqui E agora eu vou mesmo eu ia quebrar você Você é tipo um marechal pra lançar com um CD Você vai ganhar uma missão, é o S por ano Mas na rima eu vou mesmo te dizer E a rima é foda parceiro e eu vou comunicando Rima são contatos As rima são medicamentos de monstros na milidade A rua é nossa meu parceiro e você vai saber Como a gente é comunidade Mas os moleques hoje em dia tão sabendo como está Essa rima não perda mesmo, é no instrumental Hoje a batalha não tá na paz de quem falaram Isso aqui virou a corda e o fundo pessoal Mas eu não vou gostar de não correr Enquanto a história dessa raparada Eu criei isso aqui pra todo mundo Passa até pra ele dar uma zizada Mata ele! Mata ele! Mata ele! Desabafa! 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 Cê falou de marechal moleque Cê sabe então não me irrite Não me chame pra fazer um som Se não eu vou roubar o seu feat Cê sabe que eu tenho dão Mano fazendo especializado Mas passa pouquinho Eu te bato moleque Cê sabe na frequência do som Mano você não entende nada Você fez isso aqui pra fazer risada Mano então inclua Mano eu quero fazer pra propagar a cultura Você não entende nada da referência Moleque cê sabe que você não tem afluência Mas cê sabe que você é muito fraco Por isso moleque cê sabe que eu te bato É fatal moleque Cê sabe passar na moral É fatal mas cê sabe passa que eu te dei um fatality tipo Rufgal Uouôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôô A BATALHA DO COMPLEXO É LUGAR DE QUÊ? SONGUE! SONGUE! BATALHA DO COMPLEXO É LUGAR DE QUÊ? SONGUE! SONGUE! Cê falo até de mina, mano eu vou dar risada Mas eu não vou citar sua mina porque isso é ideia errada Mas cê sabe meu passapô que papo tosco Ideia errada torta que nem eu entorto seu pescoço Mas tranquilão eu conto com a rima improvisada Você é rugal tá botando o gilete pra cortar a barba O bagulho é sério eu mostro minha cantividade Tá faltando gilete esse é o papo e você não foi no trauma pra fazer esse disfarçado Esse é o papo que a gente tá livrando cê sabe que é que eu te gasto Mas aí meu passapô a rima é sempre alerta Você vai lá no trauma pra te deixar careca A rima é sensação Aqui o freio é quando eu mostro essa sessão Ele me deixa careca moleque cê sabe ramela Mas é tu que cheira pó igualzinho o pré dela Cê sabe na freqüência eu te bato moleque pra mim você é muito fraco Você fala do Costa Gold aí não fode pra falar do Costa Gold Para de imitar o flow do Nog O bagulho é sério o passe eu já ouvi foi pra mim Ai ai moleque cê sabe não fode Eu imito o flow do Nog não Você que me imita fazendo essa voz Ai moleque você não entendeu Fode pá moleque que bato em quem tava lá Mas tranquilo meu passe eu vejo uma improvisação Na batalha os cara faz quem de comparação Só você tem pra ver aqui o papo é foda e hoje eu vou quebrar Faz você de comparação moleque eu quebro seu padrão Faço freestyle cê sabe você tá na ficção Ai moleque cê sabe meu passa o bagulho é underground E o jogador Neste que seu timado na realidade Mas tranquilo meu passe a rima é original Ele quer ser underground mas não conhece Vaginção ancestral Vou ser sincero, vou cegar o dinheiro aqui, maldinha, não te quebra. Vai lá pra batalha! E quem gostou da cima do MC Locker? MC Tobe!